Fala, colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais uma análise. A análise de hoje vai ser a análise do brinquedo da Bonnie, eu acho que da linha da China Store, das pelúcias, ele é o mais raro de todos. Porque ele foi encerrado a produção dele, ele só foi lançado, infelizmente, em 2010, 2009, 2010, quando lançou Toy Story 3. Infelizmente ele saiu de linha e não é mais produzido mais, que é a pelúcia do nosso querido amigo, palhaço, Chuckles. Por que ele é tão raro? Por que, na verdade, esse brinquedo em si, não somente essa pelúcia, acabou sendo tão rara? A gente só tem duas versões de brinquedos do Chuckles, que podem ser consideradas, assim, um life-size legal, sem ser custo. Que é essa versão aqui da Disney Store que vocês estão vendo, e a versão aí do Chuckles também da Disney Store, só que é a versão de plástico dele. Até alguns colecionadores preferem essa versão de plástico, porque realmente no filme, os pés, as mãos e a cabeça do Chuckles são feitas de plástico. Apenas o corpo dele é feito de pano, né? Realmente parece muito com o Woody, na verdade ele não é uma pelúcia, ele é um boneco, né, no filme. E é exatamente por isso que alguns colecionadores preferem aquela versão de plástico dele, né? Que também é extremamente muito rara, até porque pra você conseguir completar aquele Chuckles, você tinha que comprar outros personagens que eram realmente bem raros e caros, pra você poder conseguir montar aquele Chuckles, tá? Então esse Chuckles acabou ficando muito raro, inclusive, se você pesquisar hoje no Mercado Livre, você vai achar um Chuckles lá desse mesmo modelo, vendendo a 500 reais. 500 reais! É tipo, surreal esse preço, ele não vale tudo isso, nem a pau. Ele é bem bonitinho, no filme ele é realmente bem parecido com o do filme, ele não tem, assim, nada que seja diferente. A única diferença é que ele é uma versão pelúcia, né, do brinquedo que a gente vê no filme. Aqui essa parte do cabelo dele é diferente de todo o resto do corpo dele, que ela é de um material que parece, lembra muito algodão, lembra muito até o material do Lótus, que você não viu a análise, o link vai estar aqui no card, tá? O material da barriguinha dele lembra muito isso aqui. O restante é tudo feito em plush, né, no caso o rosto dele, né, é feito de plush, essa parte aqui de plush. Agora, essas partes aqui são feitas de cetim, é um material bem parecido com a camisa da Jessie, da Toy Story Signature Collection. A camiseta também é plush e essa parte aqui da calça dele e os suspensórios são feitos de pano, tá bom? Tem uma outra versão também desse Chuckles, só que é uma versão chinesa, é uma versão, entre aspas, Blueteg, que eu já tive, já mostrei aqui no canal, inclusive pra vocês, que é uma versão do Chuckles Bravo. Ela é totalmente baseada nessa versão aqui da Disney Store, porém eles fizeram com o rosto bravo, né? O que fez também que muita gente gostasse dessa versão do Chuckles, inclusive eu, eu gostava muito, tanto que eu tinha ela na coleção. Esse Chuckles aqui, a parte dos pés dele, ela é mais dura, como se tivesse alguma coisa aqui dentro, tá? Pra poder fazer com que ele pare de pé. O que funciona muito bem, até porque ele não precisa estar encostado pra ficar em pé. Isso é muito bom porque, muitas vezes, as pelúcias, tipo a Dolly, a gente tem que deixar ela sentada pra ela poder parar na coleção. O que resulta em você ter que fazer uma base ou comprar uma base pra ela, né? Coisa que eu pretendo fazer pra mim é porque a Dolly que eu escolhi pra minha coleção, assim como a Collection, não para em pé. O rosto dele, assim, a expressão é bem fial, posto de brinquedo, isso eu gosto bastante. Ele tem as orelhinhas aqui do lado. Pra você que tenha dúvida, sim, o Chuckles tem orelhas, tá? As mãos dele também são todas bordadinhas, isso é bem interessante. A parte dos pés, nós temos aqui os cadarços. O bolso, ele é funcional, tá? Você pode colocar o coração aqui do bebezão aqui dentro, se você tiver uma versão customizada. E outra coisa que eu achei interessantíssimo, que a Disney Store colocou esse detalhe, é que aqui, vocês podem ver que aqui tá o xzinho perfeito, né? Como no botão dele, e aqui realmente falta uma linha, como no filme, tá? E aqui a parte de trás do bumbum dele, nós vemos a etiqueta, né? Que diz a inscrição ali, Disney Pixar, Disney Store. Passadina na Califórnia, né? DisneyStore.com. The Disney Store, é... Three Queen, Caroline Street, London, né? A Disney Store de Londres, no caso. Disney Store UK, aqui, ó. O endereço da Disney Store UK, tá bom? E tem aqui, no segundo caso, eu acho que seria mais como se fosse um número de série dele. E aqui a parte de trás, falando sobre os materiais, que são fibra de poliéster, plástico. Então essa parte dessa paleta, essa é uma paleta, uma paleta de plástico que tem aqui dentro, tá? Poletinelo, alguma coisa que é feita de poletinelo nele, tá? Made in China. Mais uma etiqueta falando sobre os materiais dele, em francês e em inglês. E essa parte aqui tava rabiscada, não sei por quê. Eu acho que tava escrito o nome do antigo dono dele. Porque esse Chuckles aqui, ele foi comprado no Ebay, tá? Ele comprou... O meu amigo, ele comprou no Ebay e depois, como eu ia comprar um Chuckles customizado, ele me vendeu esse aqui. Não pretendo trocar esse Chuckles, até porque essa versão é extremamente rara e muito cobiçada. Então vai ser esse Chuckles que eu vou ter na minha coleção, tá bom? Na minha opinião, tá aí. De fábrica, a melhor versão de Chuckles. Então galera, eu tô tentando fechar aí os brinquedos da Bonnie, tá? Que é uma coleção que eu gosto muito. E é a coleção que eu tô focando em fechar. Então vai ter muita análise de brinquedos da Bonnie no canal durante esse mês e o próximo mês que vai chegar, tá? Porque eu realmente quero fechar a coleção dos da Bonnie, porque eles são fáceis de fechar. E é uma coleção que realmente é bem bonita, né? Não é como a do Andy, que é tipo, tem muitos, muitos brinquedos, muitos detalhes, tá? Então vai ter vídeo de customização no canal, mostrando alguns outros brinquedos que eu acabei produzindo e outros que eu tenho que ainda customizar no canal. Então, aguardem aí, tá legal? O danizinho dele também, ele é pontudinho. Ele é saltado da cara, o nariz. Bem legal isso aí. Então galera, essa foi a análise do Chuckles. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Isso foi tudo. E eu... Fui. Fui.